Olá meus queridos tudo bom com vocês olha eu aqui novamente fazendo mais um vídeo para vocês eu me chamo Jimmy vocês estão no canal cheiro no ar sejam todos muito bem-vindo você tá aqui a primeira vez gosta de ouvir resenhas de perfumes coisas perfumadas então se inscreve nesse canal deixam um like todos vocês por favor deixa aquele like que a gente gosta demais hoje como vocês viram no título eu vou falar de mais um perfume de mais um lançamento da Natura e eu tô falando aqui de Natura Homem Dom adquirir durante essa semana no começo da semana segunda-feira ou terça-feira já tá comigo então deu tempo de usar aqui em São Paulo tá um clima frio e a parte da tarde esquenta então nós temos aí as estações que dá para usar experimentar perfume e trazer aí as impressões que a gente teve a respeito deste perfume para você tá certo esse é o Natura Homem Dom tá aí uma caixa marrom eu não sei se dá para observar bem é um marrom é um verde músculo tá mais para verde músculo isso aqui um verde bem escuro bem diferente tá aí ó a caixa aqui alguns algumas informações aqui falando que ele é amadeirado intenso certo então vou abrir aqui a caixa laranjada ok e cá está a nossa belezura a caixa aí ó simples um forrozinho para proteção do perfume e que e aqui tem o nosso perfume Natura Homem Dom Observem a beleza que lindo frasco frasco igual os outros né a tampa linda maravilhosa com aquele mesmo modelinho dos outros que é imã tem imã olha só e esse daqui é um ouro envelhecido um ouro fosco muito lindo gente só um acabamento muito belo feito pela Natura pela empresa Natura olha isso né então vale a pena consumirmos também ao ver né pela visão pelo olhar como também o produto de dentro esse capricho vale muito a pena né um perfume a gente compra também pelo vidro e obviamente pelo conteúdo e aqui casou muito bem os dois então vamos falar deste perfume como eu falei para vocês estou durante a semana toda já com ele usei bastante usei usei durante a noite usei durante o dia usei no frio usei no calor e vamos falar vou falar para vocês como é que ele se comportou qual foi como foi o desenvolver desse perfume em mim vou falar as notas para vocês esse perfume aqui nós temos de saída cardamomo pimenta preta nós temos aí a uma picância da pimenta um ardido da pimenta logo na saída pouca coisa porque eu de imediato quando eu borrifei assim que chegou quando eu borrifei o que eu senti aqui foi a fava tonka foi a baunilha aqui que eu aqui são as notas do meio né a nota do corpo desse perfume baunilha negra fava tonka acordes balsâmico e folhas de violeta mas cara ao logo na primeira borrifada só enxerar eu sinto logo o doce da baunilha da mistura da fava tonka essas notas é o que sobressai em mim é só enxerar aqui ó é a primeira coisa que vem os cheiros são essas notas adocicadas vou borrifar aqui nem para ter perfume ó sinto fresco das notas do cardamomo de início mas logo depois já vem a baunilha a fava tonka a nota de fundo são prioca que a gente sente bastante guaiaco sândalo vetiver musk as notas que finalizam esse perfume é como eu disse na caixa está colocado aqui como amadeirado intenso então nós temos aqui a pri prioca junto com a baunilha fava tonka que é o que mais sobressai neste perfume é o que mais sobressai então eu acho um perfume espetacular para se usar nesses dias que está fazendo frio ou dias mais fresco é quem quer usar obviamente no calor pode usar só ser equilibrado eu acho que perfume pode ser usado em qualquer momento em qualquer estação a gente equilibrando dosando bem pode se jogar numa boa mas é que no frio com a temperatura amêndoa isso aqui a gente pode borrifar muito mais jogar muito mais borrifados em nós e aí deixar se jogar e deixar acontecer e é o que eu fiz com esse perfume lá quando ele chegou estava em dias frios ó borrifei 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 da roupa e ele ficou então vamos falar da fixação e da projeção ele projetou há umas três horas entre os três passando para quatro horas no frio como a gente fica sempre de casaco de blusa de frio então ele fica contido aqui e ele passa esse cheiro para outras pessoas isso aí a projeção do perfume ele projeta maravilhosamente bem essa doçura da baunilha a fava tronca permanece e a madeira da pri prioka ajuda muito mais a fixar esse perfume a fixação dele foi 8 a 9 horas isso é uma ótima fixação para um perfume eu acho que sim então eu podia finalizar o dia de trabalho e ainda sentir o cheiro da pri prioka daquela que ele tem ou amadeirado ainda na minha pele vindo desse perfume a roupa então nem contar a gente na roupa o perfume fixa assim o cores barbaridade então é isso aí e foi isso que aconteceu comigo esse perfume é um perfume sensacional um perfume maravilhoso mais um extraordinário lançamento da natura esse é o natura homem dom você ainda não tem você ainda não experimentou ainda não conhece procura um revendedora da natura ver se você consegue uma mostra grátis experimenta vale a pena eu acho que vale a pena como eu faço coleção desses perfumes eu tinha que ter né esse daqui logo de cara eu comprei diferentemente do coragem que eu pensei pensei porque não fez a minha cabeça de início e preocupar e outra coisa né o coragem esse vídeo ele é não é do mesmo frasco né olha só ele é diferente que eu acho que deveria ter vindo no mesmo frasco porque eu coleciono meus frasquinhos é um frasco bonito é um frasco bonito eu gostei é um perfume elegante é um perfume elegante sim eu gostei também mas não é o meu melhor da coleção eu tenho aqui olha só eu tenho um tradicional esse é o natural homem tradicional se eu não me engano já fiz vídeo mostrando eles viu esse é o homem especiarias homem especiarias esse é o homem madeira natura homem madeira e a tampa igual ó depois meu primeiro natural homem que eu comprei o essence esse foi o meu primeiro natural homem que eu adquiri que eu comprei olha a tampinha também lindo ai que delícia gente delícia delícia que gostoso esse perfume ele é um azulzinho royal ó que lindo esse frasco aí depois nós tivemos o natura homem sagaz que a natura abalou os alicerces com esse perfume perfume maravilhoso perfume parece com eros da versat muito parecido eu tenho eros aqui olha muito muito parecido olha procura conhecer esse perfume ele é muito bom vermelhinho quente sexy e aí tivemos depois o natura homem veron é o perfume mais verde fresco que eu também adoro ai que delícia ui que delícia gente água na boca da água olha só e as tampinhas também todas iguais aí tivemos o coragem e o natura homem dom então são três seis sete oito natura homem da minha coleção você não tem nenhum como assim procura conhecer essa linha de perfume da natura porque são excelentes eu tenho certeza que um deles casa com você agora muita gente vai fazer a pergunta nos comentários qual que é o seu melhor então antes de fazer a pergunta vou falar de todos esses o que está em primeiro lugar o leandro sabe né leandro que é o meu favorito é esse daqui ó natura homem especiarias esse perfume aqui ele abala as estruturas é o meu predileto olha como eu já usei eu acho ele um espetáculo de perfume eu adoro esse cheiro de especiaria dele e é um perfume que é muito 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 parecido com o perfume da Cartier que eu tenho aqui ele é muito parecido gente o perfume da Cartier é o olho da cara uma facada é o preço de um rim e esse aqui é muito mais em conta gente então vale a pena ter é o meu predileto é o meu preferido e aí depois tem os outros que também me adoro é isso aí gente um beijo no coração de vocês não esquece de deixar aquele like viu que ajuda bastante o canal e até mais é isso aí